Turma, mas pensa num negócio arrumado, hein? Esse quadradinho aqui, turma, pra nossa região aqui, a gente chama ali do tal de medroso. Medroso é onde o caboclo ali, ele consegue realizar todo o tratamento ali no bezerro sem se preocupar ali da vaca atropelar ele. Coloca nos comentários aí se na sua região esse quadrado aí você chama de medroso também ou tem outro nome. Coloca nos comentários aí que eu tô gostando de ver esse negócio aí que é nome pra tudo que é lado, né, turma? É um nome aqui, na outra região já é outro nome, né? Mas, ó, eu vou falar um negócio pra você. Isso aí ajuda demais, ainda mais quando é dois companheiros trabalhando. Por quê? Agiliza o serviço, né, turma? Você tá ali realizando o tratamento de um bezerro e o outro já tá ali laçando e trazendo. Você, enquanto um tá laçando ali, você tá realizando o tratamento, já libera, ele já tá trazendo o outro e o trem agiliza, né? Ainda mais um exemplo igual eu e o meu pai ali, a gente trabalhava ali com as matrizes que precisava brincar os bezerros, né? Então, realizava o procedimento, tinha que brincar. E lá mesmo, dentro do medroso, eu tinha que colocar no sistema. Eu tinha que pegar o celular e colocar a vaca com brinco 300, pariu. O bezerro com brinco 50, que era o brinco que eu tinha acabado de colocar. Eu tinha que colocar no sistema ali. Então, eu tinha que ficar bem tranquilo ali, porque tinha que estar com o celular na mão. Tinha que realizar o tratamento nos bezerros. Tinha que pesar o bezerro. Aí, eu te falo, você ali no meio do largado ali, com vaca berrando em cima do C, aquele PT, tudo largando, chapéu de vaca, dá um trabalho danado e você não consegue realizar esse procedimento. Então, aquela piazada que fala que não precisa é porque eles não estão aderindo à tecnologia. E quem não adere à tecnologia vai ficando pra trás, vai sendo jogado de escanteio ali dentro da pecuária, né, turma? É desse modelo, só queria mostrar pra vocês aí como que tá funcionando o negócio. Isso daí é muito antigo, né, turma? É muito antigo mesmo, só que é um trem que tá ajudando muito hoje em dia aí pra quem trabalha com a cria mais intensiva ali, que precisa fazer esse tipo de manejo, né, turma? Até o próximo vídeo, deixa o joinha, segue nós, que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo e também compartilha, turma, que a gente quer alcançar o máximo aí da turma do agro, beleza?